Salmo 95, 96 Anunciai as maravilhas do Senhor entre as nações, cantai ao Senhor Deus o canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciei sua salvação, manifestai sua glória entre as nações, entre o pólio do universo e seus prodígios, publicai entre as nações, reina ao Senhor. Ele firmou o universo na balada, pois o povo ele julga com justiça.